O CCBB recebe até 26 de maio a 12ª edição da Mostra do Filme Livre. A programação da Mostra, é claro, está disponível no site do Centro Cultural Banco do Brasil, também nesses folders que estão aqui no local. Nesta quinta e sexta-feira tem coisa bem legal, viu? Cineasta Rodrigo Aragão vai exibir três filmes, uma trilogia A Noite dos Chupacabras, Mar Negro e Mangue Negro. Tem gente que classifica de terror trash esses filmes, habitados por criaturas estranhas, por zumbis. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse universo agora. Os filmes de Aragão são independentes. Mangue Negro, de 2008, por exemplo, custou 70 mil reais. Se passa no manguezal de zumbis. Depois veio A Noite dos Chupacabras, em 2011. Que é um monstro 100% latino-americano, que ninguém sabia como era a cara dele. E o mais recente, de 2013, Mar Negro, só exibido num festival em Porto Alegre. Zumbis meio marinhos e monstros marinhos misturados. O diretor, que é do Espírito Santo, conta que desde criança gostava de filmes de terror. Filho de um mágico, sempre esteve envolvido com arte. A gente trabalha muito mais horas do que deveria, a gente passa frio, o pessoal toma banho de sangue falso. Mas todo mundo está com um sorriso no rosto, porque todo mundo está realizando um sonho de infância. Isso é muito bonito. Durante a estadia aqui em Brasília, o cineasta vai ensinar em uma oficina como a maquiagem dos monstros e zumbis dos filmes dele é feita. Resolvemos, então, fazer uma proposta. Você, será que você consegue me transformar num zumbi? Ô, amigo, vai ser um prazer. Adoro fazer zumbis e adoro fazer zumbis com pessoas tão arrumadas igual você. Vai ser muito legal. Ah, vamos lá, então. Olha, a gente vai começar agora esse processo de maquiagem. Pediram pra eu dizer minhas últimas palavras, já que eu vou virar um zumbi. Então, vou dizer beijo pra todo mundo. A gente se encontra por aí na próxima vida, ou não. Pediram de sangue, que é o acabamento de toda a maquiagem. Ok, tá pronto. Ok. Ok, tá pronto.